E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula nossa, começando diferente, tá? Começando aqui no GeoGebra para aproveitar o que vimos das definições de função contínua e atrelar o nosso estudo inicialmente de limites a um pouco da nossa tecnologia, antes de irmos para o quadro. Vamos continuar lá no quadro depois. Mas aproveitando aquelas funções contínuas que vimos, a fim, a quadrática e a racional, vamos brincar um pouco aqui no GeoGebra e aproveitar, recapitular algumas coisas de limites. Olha só, eu vou entrar com a função quadrática igual a f de x, igual, perdão. Aliás, eu vou entrar primeiro com a função do primeiro grau, uma função afim, no formato de primeiro grau. 3x mais 4, tudo bem? Ok. Beleza, é uma função crescente, o a é positivo, enfim. Vou considerar um ponto genérico que pertence a essa função. Como assim genérico, basta digitar aqui uma constante qualquer e um f dessa constante, que significa que eu estou jogando esses valores constantes na função e vou gerar imagens. Pronto. Cria-se um controle deslizante porque esse valor é uma constante. É um valor que gera um ponto que se movimenta na reta. Esse ponto tem a abscissa e como será a abscissa dele? Marcando essa abscissa aqui, eu terei coordenadas zero, ou perdão, a e zero. Então, todo ponto que eu tiver, as abscissas são dadas pelo ponto B. Todo ponto da reta que eu tiver, a abscissa é dada pela marcação do ponto B, porque é um ponto que está em cima do eixo como reflexão para o ponto A. Assim como eu vou ter um ponto representando a abscissa, eu vou fazer um ponto para representar a ordenada do A, que é um ponto em cima do eixo Y. Ele terá coordenadas zero e um f de A. Pronto. Cria-se um ponto C. Então, aqui eu tenho as coordenadas de um ponto A, são projeções. Eu posso, inclusive, colocar segmentos para dar aquela impressão de marcação que fazemos no plano cartesiano. Vou esconder o rótulo desses segmentos, basta clicar aqui, escondendo o rótulo, pronto, para não aparecer a letra G e H. Irei em propriedades desses objetos para deixá-los pontilhados. Depois vocês assistem com calma e refazem, é bom para mexer no geogébrico e manipular essa tecnologia com o tempo dominando-a, tá? Então, vou também tirar o rótulo do ponto B e C. Habilitar, retirar o rótulo, pronto, não aparece a letra B e C. Vou deixar o formato de ponto por enquanto, tá? Enfim. Vou criar agora um ponto, pensando na ideia de vizinhança desse ponto, um ponto qualquer. Na verdade, eu vou criar vários pontos, pensando na ideia de vizinhança de pontos vizinhos a esse ponto, tanto pela direita quanto pela esquerda. Para isso, eu vou considerar um incremento. Vou criar o ponto de coordenadas A mais um B. Esse B funciona como aquele delta que estudamos na definição de limite. Zero. Cria-se um outro controle e eu tenho um ponto D. Quando eu movimento, ó, eu tenho ele fixo, porque eu estou fixando o B aqui, mas ele se movimenta também como vizinhança. Vou considerar nesse ponto, mínimo de zero, e aí se tornaria o ponto A e máximo de 4, por exemplo. Pronto. Vou deixar ele aqui, que aí ele vem até aqui e sobe, para ter uma vizinhança de tamanho máximo e mínimo. Uma vizinhança aqui, para a gente representar algumas condições do limite. Também vou traçar um outro ponto de coordenadas A menos B. O A mais B e o A menos B. Tudo bem? Aqui, ó, representação da vizinhança. Vou considerar uma vizinhança aqui também dessa imagem, que é a imagem desse ponto, ou a projeção do ponto A no eixo das ordenadas. considerando o ponto de coordenadas 0 e F de A menos B e 0, 0 e F de A mais B. Pronto. Quando eu movimentar, vai aparecer aqui um incremento. Quando eu movimentar aqui também o B, eu tenho um incremento me aproximando, ó, das imagens. A vizinhança daqui tem tamanho distinto da vizinhança de cá, né? A gente viu isso nas nossas primeiras aulas de limite. Vou tirar os rótulos desses pontos, pronto, para deixar mais confortável. Enfim, essa função é a função contínua. Qualquer ponto, eu vou ter as vizinhanças se aproximando e essa aproximação, ela gera, né, um valor de limite igual ao valor do F do ponto. Ó, quando eu me aproximo, inclusive eu vou pôr um rastro nesses pontos, D, E, F e G, para que a gente observe melhor. Enquanto eu me aproximo, ó, vou colocar rastros distintos, vou colocar um rastro aqui de cor vermelha e vou colocar aqui para gerar um rastro de cor, por exemplo, verde ou azul. Enfim, pronto. Eu terei, ó, as vizinhanças me aproximando esses valores aqui. Quando eu me aproximo do valor do ponto, que é um valor A, particularmente aqui 1.6, né, suponhamos que eu tenha o ponto do domínio 1.6, ele gera a imagem na função de 8.8 aproximadamente, tá? Na verdade, exatamente, se eu jogar aqui na expressão. Então, esses pontos aqui, ó, eles têm uma aproximação pela direita e pela esquerda até o ponto 1.6, tudo bem, ó, mais afastado, ou mais próximo, até se tornar o 1.6 mesmo, coincidirem com o 1.6. Mas eu não quero nem que coincida, eu quero apenas que eles se aproximem muito. 1.7, 1.5, uma diferença de 0,1 a mais e a menos gera uma diferença de 0,3 a menos e 0,3 a mais aqui na imagem da ideia do delta e do epsilon, tudo bem? Isso vai acontecer para qualquer outro ponto, né, na minha função do primeiro grau. Ela é uma função contínua e isso acontece. Se eu quiser aproveitar essa situação, deixa eu tirar esses rótulos aqui, basta mexer com o control do mouse, né, que você tira. Vou considerar agora uma função do segundo grau. Concava para cima mesmo, x², tá, mais 4x menos 3. Pronto, tenho essa função. Os pontos se adaptam a essa função porque eu coloquei os pontos em relação à função f, tá, que é uma imagem da função f. Por exemplo, o ponto de coordenada de abscissa 2 tem o f de 2 igual a 9. Tem a imagem 9 na função, tá? E assim vai. E aqui eu tenho os rastros, porque eu habilitei os rastros, mas se eu pensar aqui nas vizinhanças para enxergar melhor, para qualquer ponto, as aproximações no domínio, né, na vizinhança do ponto, do domínio, geram aproximações da imagem. E essa aproximação da imagem, ela se torna exatamente o f do ponto. Isso para qualquer ponto da função do segundo grau. Por isso, ela é uma função contínua. Sempre o limite, as aproximações, geram valores muito próximos ao valor da imagem, porque o limite tende, né? Então, o valor do limite é igual ao valor da imagem. A mesma coisa eu posso pensar para uma função, basta digitar aqui mesmo, para uma função polinomial qualquer. x elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? 2x ao quadrado. Pronto, mais 4. Gerei aqui, ó, um gráfico de uma função polinomial cúbica com grau 3. Posso botar qualquer grau no GeoGebra, a mesma ideia. Tudo bem? A gente pode ficar brincando aqui por vários momentos. Eu posso dar zoom, enxergar melhor, ver as aproximações, tá? Para um determinado ponto. E qualquer ponto nessa curva vai acontecer a mesma coisa. A aproximação se torna o valor do f do ponto. E mais uma vez, para a gente brincar um pouco mais, vou considerar uma função racional. x menos 1, por exemplo, dividido por x ao quadrado mais 3. Quando você puser o denominador, coloque o entre parênteses, senão a divisão fica apenas no primeiro termo, tá? Pronto, aqui. Gerei a função racional, cujo numerador é o polinômio de primeiro grau e o denominador é o polinômio do grau 3. Eu tenho essa situação. Só que eu vou botar ele com uma indeterminação, ou, perdão, com um furo. Por quê? Porque eu não vou deixar o domínio real. Vou colocar ele com, vou botar aqui, menos 4. Pronto. Aliás, eu vou colocar x menos 4 aqui e x ao quadrado aqui em cima. Pronto. Essa é a função racional. Vamos deixar aqui para enxergar melhor. Aqui ela, vou dar um zoom menor para a gente vê-la. Ele tem a restrição, tem a síntota em 4. A gente vai aprender a traçar esses gráficos no final dos nossos estudos de derivadas, em aplicações de derivadas. Mas, a priori, para pensar no limite, eu tenho uma restrição no domínio, serve qualquer valor, exceto o 4, que é uma restrição que não pode colocar aqui para não zerar. E aí você tem o gráfico da função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 4. Os pontos. Nos demais pontos, as situações de continuidade continuam ocorrendo. as aproximações da vizinhança, elas geram valores praticamente iguais, porque tem de se a ao valor da imagem do ponto. Por isso, essa função é contínua em todos os pontos do domínio. Lembre-se que 4 não é um ponto do domínio. Então, quando passar no 4, não vai acontecer isso. Tudo bem? Então, falamos bastante. Agora, vamos para o nosso quadro continuar vendo mais funções que são contínuas. Tudo bem? Vamos lá. Continuando, meu povo querido, deixa eu pegar aqui meu piloto preto. Continuando. Eu tenho uma função raiz quadrada, tá? Continuando, meu povo querido, temos agora mais duas funções. A função raiz quadrada, ou simplesmente a função raiz, tá? A gente subentende como raiz quadrada já. Mas temos raiz cúbica, raiz quinta, raiz de enésima de índice N, tá? Se liga. Bom, essa função raiz quadrada, ela não aceita valores negativos, né? Eu não consigo calcular raiz quadrada nos números reais de números negativos, tá? A não ser que esteja nos números complexos. No nosso caso, a gente está aqui estudando funções reais. Se liga. Então, o domínio é R+, que eu só posso votar números negativos, inclusive zero. Não está no denominador. Não tem problema de zerar. tá? Levando em R, contra o domínio. Traz valores de x do domínio, gerando f de x igual a raiz de x. Então, se eu tiver um limite com x tendendo a, por exemplo, 2, da raiz quadrada de x mais 5. É uma expressão com raiz quadrada. É uma função raiz quadrada. como ela é contínua no seu domínio, não tem problema. Jogando 2, não dá número negativo aqui dentro. Se desse aí, não poderia, tá? Basta calcular atribuindo o valor. Isso dá raiz de 7. Tá? Raiz de 7, você não pode calcular. Para por aí. É um número irracional. Até pode, na calculadora, dar uma aproximação. Beleza? Se liga. Função exponencial. Nossa querida função exponencial que vem em par com outra querida função que a gente vai ver daqui a pouco. Então, função exponencial ela traz o quê? Domínio real. Eu posso jogar qualquer valor real na função exponencial gerando um contradomínio positivo e não nulo. Tá? Se liga. Então, ela leva a x na expressão f de x igual a a elevado a x. Esse a é uma constante, tá? É uma constante real, porém, é uma constante positiva e diferente de 1. Porque senão não gera função exponencial. Tá? Conduta vai na nossa playlist de funções que você conhece melhor sobre ela. Então, x tendendo a menos 2 de 3 elevado a elevado a x que é uma função exponencial de base 3. Tá? Como 2 está no domínio, porque o domínio contempla todos os números reais, basta substituir e calcular o limite. Ou seja, isso é 3 elevado a menos 2 que dá um nono. Ok? que é a resposta do meu limite. Vamos seguir para mais um. Então, meu povo, agora a função logarítmica. Se a função exponencial é contínua, a logarítmica também, até porque uma é inversa da outra. Reparem aqui a troca. O que era contra o domínio em uma e ao mesmo tempo a imagem porque elas são ela é bijetora. Elas são bijetoras porque senão eu não posso fazer inversão. Dá uma olhadinha no que é bijetora, sobrejetora, injetora para poder inverter. Tá? A gente até deve falar disso um pouco mais à frente. Se liga. Então, uma é inversa da outra. O domínio de uma é o contra-domínio ou imagem da outra e vice-versa. Beleza? Por isso, o domínio da logarítmica equivale aos números positivos e não nulos. Não aceita número negativo. Beleza? Se liga. Já na exponencial as imagens só geram valores positivos e não nulos. Tá? Bom, a expressão é log de x numa base a a base é a mesma restrição é um número real tal que esse número seja positivo e diferente de 1. Tá? Não pode ser negativo não pode ser igual a 1 enfim. Bom, por exemplo como é uma função contínua log de x tendendo a 9 log de x na base 3 com x tendendo a 9 basta calcular o valor diretamente. Isso equivale a log de 9 na base 3 estou fazendo passo a passo eu já poderia botar a resposta direta log de 9 na base 3 é 2 mas eu vou relembrar isso aqui ó isso aqui é 3 ela é igual a 2 na base 3 se quiser usar a propriedade de log passa esse 2 pra frente log de 3 na base 3 é 1 então isso aqui dá 2 ou simplesmente já botar a resposta 2 tá? log de 9 na base 3 é 2 nossa estou com muita dúvida de log vai na nossa playlist e dá uma estudadinha em log porque você precisa às vezes encontrar o valor de log tudo bem que tem calculadora você pode usar sua calculadora e achar esse valor mais diretamente é tranquilo tá? mas é bom também saber manipular de forma numérica pra encontrar valores de log sempre que possível beleza? se liga vou parar por aqui próxima aula a gente continua terminando as funções conhecidas que são contínuas e depois avançamos tá? curte, compartilha se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula